Imitações cantando Aham, Ok Fala, meu cara, que eu sou foda, que é a minha boca mais gostosa Que não olha pra ninguém, ah, que não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel, que se namorar ela já é fiel, ah Que sem mim não vivem, sim Que sem mim não vivem, sim Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso, só porque ela faz um amorzinho bem gostoso Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso, só porque ela faz um amorzinho bem gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham, ok Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham, ok Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham, ok Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham, ok Aham, ok, 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 ah